Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei algumas formas de fazer uma mesma subtração. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá? Temos aqui 6072 menos 2025. Existem várias formas de realizar uma subtração como esta. A primeira forma que eu vou apresentar aqui é aquela mais conhecida hoje como pedir emprestado. Como é que funciona? Onde eu tenho 2 aqui, eu não tiro 5. Eu peço emprestado. Então, vou pegar 1 emprestado aqui do 7, vou tirar 1 daqui, aqui vai ficar apenas 6. O 1 que eu tirei daqui vale 10 aqui. Então, aqui eu tinha 2, eu passo a ter 12, porque eu peguei 1 emprestado, que vale 10 aqui. Então, passei a ter 12. Aí, 12 menos 5 é igual a 7, aqui está. Aqui eu fiquei com 6 menos 2 igual a 4. Aqui, 0 menos 0 é 0 mesmo. E, finalmente, 6 menos 2 é igual a 4. Então, o nosso resultado, a diferença é 4.047. Pronto. Agora, vamos mostrar outra forma de fazer essa subtração, que é o método da compensação. Veja bem. Aqui eu tenho 2 unidades, eu quero retirar 5, não dá. Então, eu aumento 10 aqui, mas eu faço isso com cálculo mental, tá? Então, eu passei a ter 12 aqui. 12 menos 5 é igual a 7. Como eu tive que aumentar 10 aqui, eu aumento 1 bem aqui. Mas eu faço tudo isso com cálculo mental. Em vez de 2, eu passo a imaginar que eu tenho aqui 3. Aí é fácil. 7 menos 3 é igual a 4. Aqui está. Pronto. Aqui eu não precisei aumentar, né? Então, aqui eu sigo normalmente. 0 menos 0 é 0. 6 menos 2 é 4. O resultado é 4.047. Então, quando eu aumento 10 aqui, tá? Eu aumento 1 aqui no próximo passo. E assim vai. E aqui, professor? Aqui eu vou utilizar outra técnica que é muito legal também, muito curiosa. Como é que é essa técnica? A gente vai fazer aqui uma subtração equivalente a essas aqui, porém com outros números. Veja só como é que a gente vai fazer isso. Para que a gente não tenha que pedir emprestado, nem usar essa técnica aqui de compensação, a gente pode proceder da seguinte forma. Eu vou dar alguns passos para trás com esse número e com esse número aqui também, até que o algarismo que vai ficar aqui nas unidades em cima seja maior que o algarismo que vai ficar nas unidades embaixo. Se eu der 3 passos para trás, em vez de 6.072, eu passo a ter 6.000 e quanto, hein? Dando 3 passos para trás, eu passo a ter 6.069, concorda comigo? Dando 1 passo para trás, 6.071, depois 6.070, depois 6.069. Dando 3 passos para trás aqui, eu passo a ter 2.022. O que eu estou te dizendo é que essa subtração é equivalente a essa aqui. A gente deu 3 passos para trás no número de cima e 3 passos para trás no número de baixo. Esses novos dois números, a diferença entre eles vai ser a mesma diferença entre esses dois aqui, porque a gente deu 3 passos para trás aqui e 3 passos para trás aqui também. A diferença se mantém. Veja só, 9 menos 2 é igual a 7, 6 menos 2 é igual a 4, 0 menos 0 é igual a 0, 6 menos 2 é igual a 4. A diferença tinha que ser a mesma, tá? Então, essa é uma técnica que você pode utilizar e ela é muito interessante. Às vezes, a gente dá um passo para trás em cada número, 2 ou até 3, 4, quanto se você precisar de maneira que você não precise mais pedir emprestado, como foi o que aconteceu aqui. Ótimo! Quarta e última forma que eu vou utilizar neste vídeo. Completar o menor número até obter o maior número. Veja bem, vamos partir do 2025 e vamos fazer uma série de adições. Veja só, eu vou adicionar 5 unidades para obter 2.030. Pronto! Agora, eu vou adicionar 70, isto é, 7 dezenas, né? Adicionando 70 para obter 2.100. Você já deve estar imaginando que eu vou adicionar agora quanto? 900, aí eu chego ao número 3.000. Eu quero chegar aonde, hein? Em 6.072, né? Então, vamos lá. No nosso próximo passo, eu vou adicionar 3.000 unidades, isto é, 3 unidades de milhar. E eu chego a 6.000. Para concluir, eu vou adicionar mais 70, porque aí eu chego em 6.070, mas eu quero chegar em 6.072, né? Então, é só adicionar mais 2 unidades, que aí eu chego em 6.072. E o resultado da subtração vai ser a soma de todos estes valores aqui. Vamos somar juntos? Acompanhe comigo. 3.000 mais 900, 3.900. 3.900. Aqui eu tenho 70 mais 70, que é 140. 3.900 mais 140, dá 4.040. 4.040 mais 5, 4.045, mais 2, 4.047. Então, o resultado continua sendo 4.047. A gente pode completar o menor valor até obter o maior valor. A diferença entre eles vai ser a soma de todos os números que a gente utilizou para completar. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar? Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Você também pode deixar um comentário com uma sugestão de subtração para a gente gravar aqui no nosso canal. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, o contato está na descrição do vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!